Música Olha aí, há muita gente que enfiava redes Mas agora vamos enfiar o nosso Música Tenham por aí amigos que vão ao seu sonho Para se divertir Eu não sou de moda, estou a ter com ele E é sempre ali Como estava muito frio Deram-me um barretto para enfiar Veio de lá a vizinha e então pediu A vaca para ordenhar Enfiaram-me um barretto para me agasalhar Com frio que andou e que vai esfriar Vou tirar o leite da vaca e a vizinha vem ver O ventinho, o ventinho, o ventinho É tão bom e dá prazer Enfiaram-me um barretto para me agasalhar Com frio que andou e que vai esfriar Vou tirar o leite da vaca e a vizinha vem ver O ventinho, o ventinho, o ventinho É tão bom e dá prazer Agora Vava, Alho Ai, Jesus Tenho por aí amigos que vão aos assuntos para se divertir Eu como não sou de modas fui lá ter com eles e era sempre a abrir Como estava muito frio deram-me um barredo para enfiar Em meio de lá a piscina e então pediu-me para abacar o órgão Enfiaram um barredo para me acasarar Com frio caía o leite vai esfriar O tirante vem casado e a piscina vem doer O leitinho é quentinho é tão bom ainda a fazer Enfiaram um barredo para me acasarar Com frio caía o leite vai esfriar O tirante vem travar e a piscina vem doer O leitinho é quentinho é tão bom e dá prazer Enfiaram um barredo para me acasar Com frio caía o leite vai esfriar O tirante vem travar e a piscina vem doer O leitinho é quentinho é tão bom e dá prazer O que é que é o corrente? Boa! Eu tenho culpa só ficar nas traseiras.